Que a Anfisa é uma bela rata de academia, não é segredo pra ninguém, desde o fim da participação dela em 90 dias pra casar, ela tem investido pesado em construir músculos e até foi pra faculdade também tirar o diploma de educadora física. Agora ela tá passando um pouco de aperto, segundo ela, pra passar uns dias de folga em casa. Tudo isso porque ela fez uma cirurgia no nariz e aí ela precisa obedecer, óbvio, os cuidados médicos de ficar de repouso. O que você faria no lugar dela? Eu não sei, né? Eu me acostumaria, com certeza. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba ynewsoficial e considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Anfisa copiou da assistência e foi pra Turquia passar por uma nova cirurgia do nariz. Ela admitiu que já tinha feito uma rinoplastia há sete anos atrás, quando ela ainda vivia lá na Rússia, pra poder corrigir o desvio de septo, né? E diminuir também um pouco do tamanho, né? Que, segundo ela, tava incomodando um pouco. Há alguns dias, ela postou várias fotos do novo nariz, ainda enfaixado, e revelou que ela fez uma segunda cirurgia no nariz também, quando ela chegou lá nos Estados Unidos. Só que o resultado ainda não era o que ela tava esperando. Isso teria sido dois anos, né, depois da primeira intervenção. Aí, agora, ela resolveu fazer pela terceira vez, lá na Turquia, em um post no Instagram. Ela disse que pesquisou bastante, né, e que não gostou muito dos trabalhos dos médicos que ela viu lá na Califórnia, não. E que, além disso, a cirurgia de revisão custaria mais de 20 mil dólares. E foi assim que ela, finalmente, chegou na Turquia, né? Um país que, inclusive, tem feito bastante sucesso com procedimentos estéticos bonitos, bem feitos e com preços muito mais acessíveis em relação aos Estados Unidos, né? Principalmente nariz e dente, em relação a outros países europeus também. E aí, ela ficou muito satisfeita e escreveu o seguinte, abre aspas. Minha experiência foi ótima. O cirurgião que eu escolhi entendeu e acolheu todas as minhas preocupações. O hospital era novinho e toda a equipe foi muito atenciosa. O cirurgião e o assistente falavam em inglês fluente, mas teve algumas dificuldades em relação ao idioma. Tô muito satisfeita com os resultados até agora, fecha aspas. Ela completou que ainda vai demorar um pouco pra ver o resultado definitivo, mas que tudo tá fluindo muito bem. E também que ela é a favor, sim, da cirurgia plástica, mas que é importante pesar também os prós e os contras antes de tomar a decisão, né? Por isso que ela deu esse intervalo aí entre essas cirurgias. O lado ruim dessa história toda é que ela tem de ficar de molho dentro de casa, lógico, sem poder fazer atividade física. E isso significa que o corpo dela também vai dar uma boa diferença quando ela finalmente puder voltar à prática desses exercícios aí. Ela mesma respondeu isso pra uma seguidora nos stories, abre aspas. Não posso treinar por um bom tempo e eu já perdi peso enquanto me recupero da cirurgia. Então, assim que eu puder voltar pra academia, eu quero construir meus músculos de volta, fecha aspas. Essa é a vida, né, de quem tem o biotipo corporal ectomorfo e só respirar mesmo que sai perdendo gordura e tudo que tiver pela frente também. Ainda bem que ela é formada em educação física e aí, né, e nutrição também, né, se não me engano. E vai poder resolver sozinha essa dieta, né, voltar pro corpo dela pro que era antes também. A outra novidade é que faltam poucas semanas pra ela se formar em administração, que ela tá fazendo, acho que a gente comentou aqui também, né, lá na Universidade de Irvine. E ela já tem planos pro que vai fazer também depois de pegar o diploma, abre aspas. Me formo em três semanas, eu adoro aprender, mas hoje as redes sociais são meu trabalho e nada vai mudar. Não pretendo arrumar emprego em nenhum escritório, esse nunca foi o motivo de eu fazer essa faculdade, fecha aspas. Acho que ela só queria mesmo aprender um pouco, né, mais de, sei lá, pra poder gerenciar, né, as coisas dela mesmo. Ela tem o OnlyFans, tem um canal no YouTube, o aplicativo Fitness, né, que ela lançou também. E deve tá muito bem de vida, até porque a mensalidade dessa universidade aí, né, é bem carinha, né, uma verdadeira fortuna. Se as coisas não tão fáceis pra Anfisa, que adora treinar, né, patrocinada lá por uma marca de roupa fitness, vive disso também. Imagina pra gente, né, pobres mortais, pois é. É muito difícil mesmo, né, mas ainda assim, cagamos, né. Enfim, esse nariz vai ficar muito diferente, você acha, né, ou a gente nem vai notar muito, será? Será que ela vai ficar magrinha demais também, ou vai manter um pouco da massa, né, massa magra? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um beijo, um beijo e até a próxima.